Todos nós aqui sabemos que, com o advento da Lei Maria da Penha, criou-se uma verdadeira caçada aos homens. As mulheres usaram e usam dessa lei para diversos fins. Para a vingança, para tirar o homem, por exemplo, do convívio com os filhos e outras motivações várias. Já se provou que a maior parte das acusações de violência doméstica são falsas. Mas por que as mulheres não respondem por denunciação caluniosa? Aqui no Rio Grande do Sul ocorreu um livramento de um homem por violência doméstica. O Ministério Público arquiva processo contra o auxiliar do Grêmio acusado de violência doméstica. O Ministério Público do Rio Grande do Sul arquivou o processo contra Alexandre Mendes, auxiliar técnico do Grêmio, por suposta violência contra sua ex-mulher. O auxiliar Grêmio acusado foi acusado de agressões físicas e psicológicas enquanto mantinha o relacionamento com uma antiga companheira. Mas a polícia já havia não indiciado Alexandre. Em declaração, o Ministério Público confirmou o arquivamento do processo contra Alexandre Mendes. Antes, a segunda delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre já havia não indiciado Alexandre por falta de provas conclusivas sobre as supostas agressões. As medidas protetivas para a mulher também foram revogadas. Ou seja, a denunciação da mulher era tão absurda que nem mesmo a palavra dela, que vale como prova, foi levada em consideração. Então, vocês imaginem que tipo de acusação que ela fez. Não levaram nem em consideração a palavra dela, porque vocês sabem que eles levam em consideração a palavra da mulher. Então, quer dizer, a verdade é que não tinha prova nenhuma. A delegacia alegou aqui falta de provas conclusivas. Na verdade, não tinha prova nenhuma. No último mês, a ex-companheira do auxiliar postou nas redes sociais áudios com gritos pedindo socorro e fotos com partes do corpo com machucados que seriam marcas das agressões. A mulher também publicou um vídeo de um papel supostamente sujo de sangue. A investigação se deu início a partir do boletim de ocorrência feito pela ex-mulher. De acordo com a polícia civil, ela não apresentava sinais de agressão quando registrou o BO. Alexandre Mendes foi suspenso pelo Grêmio no dia 19 de setembro, pois o clube entendeu que ele deveria voltar a atuar quando a situação estivesse resolvida. Mais um caso de falsa acusação que vira em pizza para a mulher. E a denunciação calumniosa. Não vão instaurar contra ela. Não instauram contra mulher nenhuma. E se instaurarem, derrubam mais pra frente. Se não me engano, contra a Nájila Trindade, naquele caso do Neymar, foi instaurada um inquérito de denunciação calumniosa, mas derrubaram. Então, na maioria das vezes, não instauram a denunciação calumniosa e se instauram, derrubam. Então, é por isso que há essa epidemia de falsas acusações. Com objetivos obscuros, maléficos. Porque a lei foi feita de uma forma draconiana e que permite que as mulheres façam essas acusações e saiam ilesas. Porque, se ela receber uma acusação de denunciação calumniosa, eles podem alegar que não houve dolo por parte dela, que faltou provas conclusivas e toda aquela malha jurídica ali que vira e mexe vai ajudar a mulher. Então, meus caros, vocês têm que entender uma coisa. Vocês perdem para esse sistema. Vocês perdem. Vocês casados? Os inocentes? Eu me refiro aos inocentes. Aqueles soberbos, eu quero que se arrebente. Agora, os inocentes, eu tenho pena. De repente, não sabendo de nada, entraram em um tempo em que não havia tanta informação. Vocês estão nas mãos aí de suas esposas. E isso serve de alerta para quem não está casado que não case. Porque aí você não tem que estar respondendo isso. Você não tem que estar passando por constrangimentos. Isso aqui caberia dando moral. Porque já houve casos aí de homens que perderam seus empregos, foram ostracizados, não conseguiram mais colocação. Quer dizer, a vida do cara pode ser destruída. Então, isso é grave. Então, vocês têm que colocar na cabeça isso. Você jovem aí pode deixar de entrar em um concurso público. Porque tem lá uma passagem na Lei Maria da Penha. E aí chega na hora do corte, eles vão alegar essa passagem e vocês vão perder a vaga. Então, comece a levar isso a sério. Isso pode impactar o futuro, a vida de vocês. Mas, vale a pena isso? Depois de o cara torrado aí no Brasil, aqui, com essa crise, vocês não se recuperam mais. Mas, a mulherada não dá nada para elas. Elas podem acusar, vão continuar trabalhando, não são despedidas, não são ostracizadas. Elas vão continuar a vida delas. Agora, vocês homens, vocês sofrem o pedágio bem caro. Então, não há mais tempo assim, não há mais assim o que se discutir. Eu acho que essa discussão, ela já deve ser enterrada. Não entrem em casamento, relacionamento, filhos, casa, família, etc, etc. Era isso aí, pessoal. Até mais.